O que é isso? Eu não sei. É aquela vez rapidinho. É pra você ou pra mim? Eu não sei. Chegou a tarde aí. Tem que ver o que é. Cadê? Ah! 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 O que é isso? Ai! Ai, meu Deus. Vem, papai me ajudar. Ali, ali, rápido, papai. O que é isso, Lili? Oh, não. Cai, Lili, cai, Lili. O que é isso? Tem um carrinho. Pessoal, eu sempre quis. Eu sempre quis. O que é isso? Eu vou abrir. Bem claro. O que veio aí, Lili? Veio o carrinho, né? Que sai aqui no histórico. De mercado? É, de mercado. E tem a frutinha. Frutinha? É. Então eu abri pra gente ver. E quando eu abri, eu... Gente. E tá aqui. Fica abrindo bem forte. Ai! Ai, consegui. Tão curtinho. Deixa eu ver. Tem dente, tem frutinha, tem... Tem ovo. Tem refrigerante. Papai rosa, né? Tão curtinho. Tão curtinho, Lili? Tão curtinho. Tão curtinho. Tão curtinho. Tão curtinho. Pessoal, agora o momento é me ajudar a montar o carrinho. Não sei como que não, então. Tem muito, né? Ó, aqui tem uma caixinha de ice cream. O que é ice cream? Ice cream. Ó. Ou seja picolé. Eu sei o que é ice cream. E é de avelã. Ice cream é picolé. O que você tá fazendo aí, ó? Porque eu vou montar esse carrinho, que não sai. Não dá, né? E seu caixa já tá pronto? Tá. Ó. E ele funciona? Funciona. Passa aqui, ice cream pra mim, por favor, moça. Vai pesar? Não precisa pesar não, é fruta, moça. Passa ali, ó, no caixa. Isso, tem que tirar aqui. Tira. Ó. Quanto que é, moça? R$4.286,00. Eita, escurcada. Ó o cartão de crédito dela, mostra aqui, ó. Aqui, ó. Meu dinheiro. Dinheiro de menininho. Tem de bichinho. Tem de menininha. Foi, moça. Tudo bem? Sim. Ah, você pode passar minha compra? Sim. Nossa, eu já vim gastar bastante. Tá vendo? Tá com algum problema, moça? Não. Você é nova aqui? Sim. Eu adoro chiquinho de maçã. Você gosta? Sim. Você só sabe falar assim, moça? É. Eu não sei. Não sei também. Moça, agora você precisa pesar, né? Limãozinho, eu gosto de sucos de limão. Você gosta de limonada? Sim. E berinjela? Moça, e berinjela? Eu tô com a fita aqui, né? Pesando o ovo, Lívia? Ovo é unidade, não é por quilo. Essa mercadinha é diferente, hein? Você pesa ovo? Pronto. Deu quanto a minha despesa, moça? Deixa eu ver. Minha compra deu quanto? Quanto, moça? Deu. Ah. 196 reais? Meu Deus do céu, hoje as coisas estão sendo muito caras, hein? É impossível desse jeito sair fazendo coisa. É, porque você pagou bastante coisa. Ah, é verdade. Você aceita cartão de crédito? Sim. Ah, mas eu acho que vou passar no meu dinheiro. Tem desconto se eu passar no dinheiro? Sim. Quanto que vai ficar, então? Vai ficar... Um real. Ah! Eita! Mas vai sair 196 reais pra um real? É isso mesmo? Então, fechou. Deixa eu pegar aqui. Olha, tenho 50... Uma nota de 50, não pode ser? Pode. Ah, tem uma nota de 20 aqui, ó. Um, cinco reais. Não, eu vou dar uma de 20 e aí você me devolve tudo. Por favor, tá, moça? Meu troco, moça. Meu troco, moça. Cadê meu troco? Obrigada. Obrigada, moça, esse mercadinho. É bom, hein? De nada. Tchau, moça. Tchau. Pode ser. Obrigada, volta sim. Tchau. Tchau. Próximo. Bom dia. Bom dia. Com licença. Prontinho. Deixa eu ver quanto que deu. Deu 160 reais, moça. Eu posso dar 50? 50 em dinheiro e o resto no cartão de débito? Pode ser? Você vai passar no dinheiro 50? 50. Vou passar no cartão. Por favor. Pode estar aqui mesmo. Moça, você está levando o meu cacho, moça. Pode estar sem, ó. Prontinho. Eu provado a compra. Esse moedinho aqui, porque quando você me deu 50, né? Uhum. Tchau, moça. Volta. Tchau. Tenha um bom dia. Obrigada. De nada. Para o pessoal, foi isso. E para que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Depois a gente vai brincar bastante supermercado. Né? Olha aqui quem acordou para brincar com a Tata. José, come. É. Oi, moça. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.